Bom dia, boa tarde, boa noite. Um boa tarde e calorosas saudações para todos os nossos colegas. O meu nome é Luca Pio. Eu sou um acadêmico no Centro de Estudos Estratégicos da África. Eu vou conduzir esse programa para o desenvolvimento de uma estratégia nacional de segurança na África. Antes de apresentar os nossos palestrantes, eu gostaria de apresentar o programa. Como um todo, como eu mencionei na sessão número um, numa estratégia nacional de segurança para um desenvolvimento, isso será desenvolvido em três sessões. Essas sessões são organizadas através da sua pasta de ferramentas que já foi entregue. A sessão número um, depois sessão dois, sobre planejamento, iniciação, avaliação, revisão e análise. Sessão número dois, nós concentramos em duas fases, fase dois e fase três, que seriam fazer um esboço e fazer revisão. Sessão número três, nós iremos concentrar na fase número cinco e seis, na adoção, aprovação e comunicação. Antes de continuarmos com a sessão número dois, eu gostaria de falar alguns pontos-chave da sessão número um. Na última sessão, como já foi mencionado, iniciação, planejamento e depois avaliação, revisão. Nós usamos dois estudos de casos. O que nós aprendemos com isso? Iniciação de um processo para desenvolvimento de estratégia nacional de segurança. Pode vir através do presidente ou primeiro-ministro. Apesar de, em alguns casos, o Parlamento iniciar este processo, o chefe de Estado é crucial para o sucesso para o processo de desenvolvimento de estratégia de segurança nacional. Este processo, NSSD, sigla em inglês, garante que nós podemos nos comprometer e possuir a segurança do nosso país. Um processo para o desenvolvimento de segurança no nosso país tem que ter um comprometimento político sustentável. uma visão nacional, valores nacionais e interesses nacionais. Antes de começarmos com o processo de esboço, nós temos que ter a visão, valores e documentos de interesses da nação. Esses documentos, geralmente, são parte da Constituição, num plano nacional, objetivos nacionais, documentos de políticas públicas. No entanto, se esses documentos não estiverem disponíveis, deverão passar para um processo de revisão. Na África, nós temos abundância de documentos. estes documentos podem ser adequados para os nossos cidadãos. Poderão passar por uma auditoria, uma revisão nacional, estudos de casos. geralmente, não começam do nada. Começa a partir do que temos disponíveis. Estratégias africanas, com políticas estratégicas, irão fornecer fundação para o processo de desenvolvimento de uma estratégia nacional de segurança. O setor de segurança precisa ser parte do processo de criação de um esboço. Precisamos saber o que temos disponíveis. Precisamos saber o que temos disponível na nossa legislação e no nosso sistema. Uma plataforma para o processo de desenvolvimento estratégico. Estas instituições são agências de segurança e sua competência. muitas vezes, não será produtivo ter um setor de desenvolvimento estratégico com instituições e agências. Em alguns países, como no Senegal e no Níger, o processo de desenvolvimento de segurança nacional está com uma afiliação do governo. Em algumas instâncias, o assessor de segurança nacional, ou ministro de segurança, também funciona como secretário e conselheiro de segurança. Em alguns países, tem um contexto peculiar e esse processo é crucial. Antes de prosseguir, gostaria de lembrar dos desafios do setor de segurança. Nós precisamos levar em consideração os atores civis e não civis. Qual a importância destes na segurança? Nós precisamos ter um entendimento comum. Antes de começar esse processo, nós precisamos saber quais são os conceitos e processos para desenvolvimento que é muito útil e produtivo. Também ter um processo inclusivo. Nós precisamos ter um grupo para escrever esse esboço que precisa levar em consideração a diversidade do país. levar em consideração mulheres, jovens e autoridades tradicionais. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Ao formar uma equipe para escrever o esboço, nós precisamos levar em consideração os termos de referência. precisamos seguir os planos de desenvolvimento e também fazer uma estimativa de recursos, saber quais são os papéis de cada um. Isso precisa estar bem definido. O comitê para escrever tem que ter uma equipe especializada em armamentos, uma equipe técnica. O que nós queremos conseguir com essa sessão número 2? Primeiro, essa sessão número 2, precisa esclarecer quais são os objetivos dessa sessão. Discutir processos práticos, um processo de desenvolvimento estratégico, fazer revisão, um esboço, levar em consideração a opinião de todos e também falar sobre o comprometimento de cada um. Também precisamos falar da dissertação, consenso e maneiras práticas de ter um processo inclusivo e participativo, levando em consideração mulheres e sociedade civil. Precisamos falar sobre os desafios na dissertação e como podemos superar esses desafios. Vamos falar sobre lições cruciais que aprendemos com essa dissertação. Como eu mencionei, essa conversa e nós iremos falar por cerca de 40 minutos e depois teremos sessão de perguntas e respostas. Nesse programa, temos diferentes rodadas onde falamos de conceitos diferentes e o que precisamos fazer para desenvolvimento e implementação de estratégias de segurança nacional. Eu gostaria de apresentar os panelistas, eu gostaria de apresentar os especialistas. Esses panelistas irão ajudar nessa conversa sobre o processo prático e vocês já devem ter lido a biografia. No entanto, gostaria de falar das qualificações. Deixa eu começar com o Dr. Peter Ariak. Vamos começar com o Dr. Peter Ariak. Ele é um visiting fellow e é assessor superior e diretor do Centro Internacional de Crescimento e também representou o Banco Mundial no Sul do Sudão e também foi assessor de segurança no gabinete do presidente do Sudão do Sul. Ele obteve um master's da Kennedy School of Government da Harvard e também um doutoramento em política e estudos internacionais pela Universidade de Cambridge. Ele é um dos jovens líderes do Fórum Económico Internacional. Peter, muito obrigado por estar conosco. o segundo orador é o coronel Ali Mamadou Issa. Ele é gestor do Programa de Defesa Nacional no Centro de Estudos Estratégicos chamado CNES. E ele também pertence ao Estado Maior do Exército nas Forças Armadas do Níger. E ele já foi um dirigente nos Ministérios de Minas e Energia e Ministério da Defesa e tem é diplomado pela Universidade de Paris e está no Programa de Doutoramento em Políticas e Ciências da Universidade do Niamei no Níger. Eu apresentei-a da última vez, mas vou falar novamente do seu background, a doutora Ferly Chapuis. Ela é uma perita independente em conflitos de segurança e vai ser ela que vai analisar o Toolkit ferramenta de, aliás, os documentos de análise do Centro Africano. Ela trabalhou para o DECAF em Genebra, que é um centro de governação da segurança. Ela tem também um grau de doutoramento do Instituto Kofi Annan para a transformação de conflitos na Universidade da Libéria e tem outro da Universidade de Suisse Pissen em Berna. Eu vou formular as perguntas para os oradores e que terão cinco minutos mais ou menos para responder. Peter Biar, eu sei que o Sudão é um país com características únicas e dado o seu empenho no processo de democratização no Sudão do Sul, pode falar com os nossos participantes sobre o processo para o desenvolvimento dessa estratégia de segurança nacional em termos da iniciação, redação, feedback, tratamento dos vários pontos de vista e chegada a uma solução de compromisso. então ao Dr. Biar, tem cinco minutos. Muito obrigado, Dr. Luca, pela sua generosa introdução e obrigado por moderar esta discussão muito importante. Eu gostaria também de agradecer sinceramente o Africa Center, assim como os participantes que se reuniram para esta discussão. quando começamos este processo no Sudão do Sul foi imediatamente depois da nossa independência como novo país. A nossa experiência como fazendo parte do Sudão foi informada por alguns dos desafios que vemos no setor de segurança e que é normalmente destinado a proteger as populações. Depois da independência queríamos começar o processo da melhor maneira. No início o que aconteceu é que quando estabelecemos os escritórios ou os gabinetes governamentais havia o Parlamento que tem um comitê sobre segurança que enviou uma carta ao presidente solicitando que houvesse um processo para estabelecimento da arquitetura de segurança nacional para se redigir uma política de estratégia de segurança. Isso foi passado para o ministro e no gabinete do ministro começamos o processo de redigir a nota de conceito e os termos de referência para esse processo incluindo identificação de indivíduos dentro das várias agências relacionadas com a segurança. reunimos um grupo inicialmente com peritos do ministério da defesa do interior e da segurança nacional e os termos de referência foram devolvidos então ao gabinete e foram adicionados comentários os termos de referência foram aprovados. isso permitiu que os ministros estabelecessem a equipa de desenvolvimento ou a elaboração da estratégia de segurança com 13 indivíduos alguns no secretariado outros como eu mencionei de vários ministérios e também pontos focais pessoas de contato que foram nomeados diretamente dentro da equipa de redação e também nós temos 10 estados no Sudão do Sul cada um dos estados enviou uma carta para designar alguém a nível superior dentro das forças policiais ou um conselheiro de segurança e também então um ponto focal a nível local foi designado depois começamos o processo de redação e reunimos os documentos internos que tínhamos dentro do país como mencionou na sua introdução eu comecei a olhar para a constituição e depois tivemos o plano de desenvolvimento do Sul do Sudão consultamos esse documento analisamos a visão para 2014 2014 e então começamos há 30 anos atrás e olhamos para as várias políticas legislação de defesa do interior etc e também consolidamos os documentos vindos das regiões documentos que vieram da Uganda da Etiópia algumas das estratégias de segurança e de negócios estrangeiros o comitê debateu e negociou durante alguns anos e chegamos à versão zero se olharem para o toolkit essa é a referência na página 24 a 31 onde temos um esqueleto digamos assim da nossa estratégia de segurança mas fizemos alguns esclarecimentos o nosso mandato era muito amplo éramos encarregados de redigir a estratégia e a política de segurança tivemos que decidir como fazer isso a decisão que foi feita é que começamos a redigir a política de segurança nacional e depois a estratégia a seguir depois convidamos todos os pontos focais dos vários ministérios e do governo assim como aqueles a nível internacional para virem a Juba onde tínhamos então a versão zero e a partir daí fizemos os programas de consultas e passamos a consultar todos os estados cada um dos estados realizou reuniões de consulta o primeiro dia para o executivo consultámonos com os conselhos de ministros e os várias repartições e o segundo dia foi dedicado ao parlamento e ao sistema judiciário e membros parlamentares e também representantes do sistema judiciário o terceiro dia o mais fascinante nessas consultas envolveu consultas com jovens mulheres organizações da sociedade civil e autoridades tradicionais recolhemos vários ou variados pontos de vista essa constituição era uma constituição de transição os interesses nacionais e os valores centrais foram feitos pela elite como mencionou e depois tivemos que analisar o que consideria considerávamos como valores fundamentais então em Juba continuamos as consultas a nível nacional com todos os ministérios o exército a polícia a segurança nacional o parlamento e o judiciário recolhemos vários pontos de vista e foi a primeira vez em que estivemos envolvidos em um exercício tão complexo e para chegarmos a uma solução de compromisso e criarmos consenso então foi isso que aconteceu na República do Sudão do Sul do Sul do Sudão muito obrigado Peter agora só para dar seguimento àquilo que mencionou quanto a ter chegar a um consenso dados os vários pontos de vista pode falar sobre o nível ao qual se realizou o processo de consultas especialmente a inclusão de mulheres e jovens e da sociedade civil quanto aos as questões de segurança algumas delas intocáveis digamos assim pode falar sobre o papel das mulheres e dos jovens e da sociedade civil e muitas vezes também elementos dos partidos da oposição e isso foi feito diretamente como eu fiz nos termos de referência iniciais nós queríamos consultar o maior número possível de pessoas no Sul do Sudão queríamos ter um documento e utilizá-lo como processo para criar um consenso entre a população e quando elaboramos a estratégia para as consultas foi colocada enorme ênfase nas consultas ao povo do Sudão do Sul que inclui as mulheres jovens e as autoridades tradicionais visitámos vários estados e falámos com eles durante vários dias trabalhámos conjuntamente com os pontos focais de cada estado uma coisa interessante é que não era sempre a forma tradicional das associações de jovens que se inscreveram havia outros grupos informais tribais que eram muito informais não estavam registados incluindo as associações de mulheres então colocou-se inclusive a sessão de representatividade a ideia foi envolver o maior número possível de pessoas foi um processo muito deliberado desde o início houve muito entusiasmo porque houve muitos desafios que o Sudão do Sul estava a enfrentar saídos da independência e havia uma guerra no Sudão e as pessoas estavam preocupadas e queriam participar nessa redação da estratégia de segurança nacional e então tivemos que definir o que era a estratégia de segurança nacional e ver quem estava representado e recebemos muitos conselhos da União Africana e também da ONU e nós tínhamos que considerar a segurança tanto do aspecto físico mas também acesso à educação bem-estar das pessoas situação ambiental tudo isso quando as pessoas viram a versão zero inicial quando nós enviamos para todos os estados as pessoas quiseram adicionar os seus pontos de vista muito muito obrigado Peter então depois darei seguimento durante as perguntas e respostas sobre a ideia de consenso e como poder assegurar que toda a população possa estar envolvida nesse processo não quer dizer que cada pessoa singularmente seja considerada mas em geral a última pergunta sobre os desafios que encontrou durante a elaboração dessa estratégia no sul do Sudão como é que conseguiu ultrapassar esses desafios e valeu a pena embarcar em tal processo dado o ambiente político no Sudão do Sul bem queria dizer que sim encontramos muitos desafios e houve alguns que ultrapassamos e outros que ainda enfrentamos hoje sim o processo em geral valeu muito a pena absolutamente como mencionei quando obtivemos a independência tivemos uma constituição transitória que não envolvia o povo do Sudão do Sul então essa foi a oportunidade para que a nossa população contribuísse para um melhor entendimento da segurança e do setor de segurança o que aconteceu com a primeira versão é que havia várias comunidades que estavam a sofrer de conflitos havia estados com conflitos tribais no Sul e algumas áreas em que os militares estavam presentes numa área em que a população estava a sofrer problemas havia então várias coisas a acontecer que se tornaram problemas mas também se tornaram oportunidades durante esse processo de consulta e o que eles viram como problema e um desafio dentro do setor de segurança levou a pensar a maneiras de ultrapassar esses problemas de certa forma foi uma coisa benéfica porque apareceram essas oportunidades que estávamos nesse processo de então no Sul do Sudão o presidente o vice-presidente etc e vários representantes da elite estavam a falar sobre o que iria acontecer com o Sul do Sudão e a maneira que o processo político foi evoluindo analisamos a possibilidade de apoio para o setor de segurança esta é uma das razões porque no final não foi adotado pelo parlamento mas porque o presidente começou a ver este processo com alguma suspeição com bastante suspeição porque a definição dos papéis nesse processo era importante no final o que começamos a ver que iríamos ter um enfraquecimento de o setor de segurança teria que defender a sua posição no Sudão do Sul alguns destes desafios foram difíceis de ultrapassar mas como mencionei a Constituição que tínhamos não envolveu as populações então tínhamos que definir que tipo de país queríamos e tínhamos que construir o consenso e eu creio que o processo de consultas como parte da elaboração da política de segurança nacional estabeleceu algumas bases para o consenso e estabeleceu uma visão para a segurança então Peter novamente muito especificamente valeu a pena ter esse processo começar o processo de redigir essa política sim doutor Lucas esse processo valeu realmente a pena nós como nova nação estávamos a enfrentar muitos conflitos no sul do Sudão havia vários grupos étnicos que estavam a lutar os rebeldes também e tivemos que definir as coisas isso exigia um consenso e a relação com as forças armadas e porque tínhamos que avaliar a avaliação das ameaças porque as forças armadas estavam a fazer coisas que não deveriam fazer tínhamos que ter um consenso quanto a isso definir quais seriam as áreas de foco para os militares para a polícia para a defesa de segurança isso foi muito importante para nós como novo Estado e então havia o processo de consulta com cinco mil pessoas por exemplo tínhamos que estabelecer quais eram os valores fundamentais então em Juba havia as elites estávamos agora a consultar as populações a procurar saber quais eram os seus interesses quais eram as ameaças a nível nacional como externas eram coisas que as populações tinham também que decidir embora fosse um trabalho que não seria acabado valeu a pena tentámos então consolidar os pontos de vista então havia a questão também da posse de terras dos conflitos étnicos estavam a acontecer e tínhamos que ver quais seriam os valores então no final como eu mencionei antes isso valeu a pena e embora os políticos complicassem as coisas complicadas as coisas valeu a pena então quanto a elaboração de estratégia de segurança isso é uma questão para todos no sul do sudão como o peter disse essa pode ser a razão porque é necessária uma conversa inicial criar esse espaço coronel que o senhor estava envolvido no niger com o processo eu sei que ainda é um processo em andazamento eu gostaria de compartilhar com os participantes como foi dito pelo peter nesse processo para uma estratégia de segurança nacional no seu país em termos de fazer um esboço oficial da sua opinião como você se comprometeu com esse processo coronel por favor dê-la sua opinião muito obrigado senhor eu gostaria de agradecer o centro áfrica por me dar essa oportunidade para falar sobre nossa estratégia de segurança nacional niger é um país no oeste da áfrica que tem cerca de um milhão de quilômetros quadrados com fronteiras muito muito cumpridas e no entanto nós estamos em áreas que tem muitas dificuldades como por exemplo muitas pessoas passam pelas nossas fronteiras o niger passou por dois períodos muito difíceis na independência de 2010 onde o niger teve seguranças diferentes hoje o segundo período 2011 até hoje teve uma estabilidade política então nós iremos a caminhar para uma democracia o presidente tem uma boa governança e liderança para voltar a sua pergunta com o surgimento de das autoridades na nigéria pensamos que seria útil rever o paradigma de segurança nacional para ter uma visão mais holística com isso nós fizemos um esboço para ver os documentos de segurança estratégica niger nesses documentos nós pudermos ver como nós iríamos nos concentrar na segurança nas suas ações para poder ter defesa segurança no país e iríamos recomendar uma estratégia de segurança nacional e no nível nacional nós desenvolvemos termos de referência para termos uma como base para essas políticas nós tínhamos um nós fizemos um fórum onde pegamos vários pontos de vista na Nigéria e começamos esse processo com a liderança a liderança tinha suas responsabilidades que eram encarregados nesse programa para desenvolver uma estratégia nós tivemos trabalhar com o nosso orçamento nós tivemos um projeto piloto tivemos um comitê técnico que incluía civis militares todos todos os participantes gente com o comitê técnico que eram especialistas para a redação do documento em termos de política de segurança nacional deu um diagnóstico para essa situação nós tivemos duas etapas para essa segurança nós observamos esses documentos da constituição todos os textos onde colocamos junto todos os documentos que usamos para ajudar nós criamos um plano dentro das regiões da Nigéria que incluiu autoridades administrativas nós trabalhamos com mulheres jovens com a sociedade civil esse trabalho teve uma boa repercussão com a mídia nós tivemos vários grupos que ajudaram com a revisão da redação desse documento a redação desse documento permitiu que entrássemos na fase tivemos a estratégia de política mas também um contexto e nós tentamos observar com o contexto nacional essa perdão palestrante está congelando ao escrevermos essa redação nós dividimos em quatro partes uma parte estratégia políticas e depois do contexto a estrutura da estratégia depois a implementação como fizemos uma redação onde nós planejamos um plano para cada parte com a política estratégia isso leva em consideração os conceitos definições a visão e depois desenvolvemos esse documento onde iremos considerar e iremos fazer uma revisão por esse comitê técnico que irão fazer uma revisão validar e iremos passar para a segunda parte para a redação desse processo onde iremos desenvolver o contexto tudo que tem um impacto no setor de segurança porém devemos fazer validação desse comitê um comitê técnico para fazer a revisão do documento esse trabalho terá um acompanhamento para podermos fazer a revisão da redação depois que tivermos esse esboço dessa redação do documento aí nós iremos passar para uma validação nacional esse documento é um projeto que será enviado para o comitê de segurança nacional e aí sim iremos poder adotar as políticas muito obrigado muito obrigado coronel eu gostaria de perguntar algo sobre o processo no níger algo que começou há muito tempo atrás você poderia dar um exemplo como que vamos como poderá ser incluído no processo algumas das partes interessadas que geralmente são deixadas de fora numa estratégia para segurança nacional em particular sociedade civil como podemos incluir esses setores da sociedade neste processo desde o início nós começamos esse processo com um fórum que incluía civis militares mulheres todos participaram desse fórum permitiu com que pudesse fazer um comitê para poder apresentar para a segurança explicar sua situação e para esclarecer os mandatos militares jovens mulheres todos que participaram tinham que seguir o grupo dando suas opiniões para poder explicar mas em cada um do estágio desse processo de validação esse processo de validação foi quando nós conseguimos fazer uma conciliação e também um processo onde pegamos todas as pessoas mulheres sociedade civil onde apresentamos suas ideias e poder debater essas ideias nós tivemos alguns algumas oficinas para analisar o resultado dessas discussões e assim poder validar o documento e durante esse processo quando pudemos validar o processo e foi para poder nós fizemos isso desde o início desde o início nosso trabalho levamos em consideração todas as partes muito obrigado os participantes talvez quando quiserem fazer perguntas podem fazer no final isso será feito depois na sessão de perguntas e respostas talvez vocês poderão fazer a pergunta diretamente levantando a mão na função do zoom a última pergunta eu acredito que o senhor teve muitos desafios durante esse processo processo para poder escrever uma estratégia de segurança nacional o senhor poderia falar para os nossos participantes quais foram os seus desafios seja rápido por favor um dos problemas foi financiar o processo esse foi um grande obstáculo nós temos que fazer a estratégia de acordo com o nosso orçamento nós tivemos que trabalhar com o orçamento já existente isso foi muito difícil também precisamos conciliar as posições dos militares e dos civis um país que durante muito tempo esteve sobre o regime militar hoje é um regime civil mas isso é uma dificuldade grande conciliar essas posições também precisamos trabalhar nesse estudo nós tivemos estudos paralelos onde precisamos entender como as pessoas perceberam qual era a opinião das pessoas dos militares foi dessa maneira que nós conseguimos ir adiante isso foi difícil quando colocamos uma estratégia implementamos uma estratégia nós temos que levar em consideração os parceiros para poder avaliar como podemos levar em consideração os nossos participantes e manter a soberania do Estado nós tivemos um contexto regional nacional nós tínhamos alguma estratégia que já tinham sido implementadas entidades nacionais que precisamos de colocar estratégia nessa estrutura nós tivemos que aproveitar as oportunidades tivemos que trabalhar junto com o presidente da república também tivemos que aproveitar mobilização e trabalhar com todas todas as posições entender a opinião de cada um cada uma das partes envolvidas nós trabalhamos com muitas pessoas perdão palestrante está congelando tivemos que também ver o que seria útil também tivemos que fazer alguns estudos para saber qual era a confiança que tinha entre as entidades saber como nós podemos lidar com certos desafios muito obrigado muito obrigado coronel obrigado pelas suas palavras estes exemplos são muito interessantes para os nossos participantes agora vou passar a palavra para a doutora Farley você ouviu esses casos baseados nos casos que passou por um processo de revalização da segurança nacional você poderia falar para os participantes quais são os pontos chaves na fase 3 e fase 4 no processo de consulta e revisão quais são os pontos chaves doutora Farley vocês conseguem me ouvir obrigado Obrigado aos panelistas por apresentarem seus estudos de casos os exemplos foram extremamente interessantes não temos as ferramentas que temos falamos da parte de redação consulta no entanto isso tem dois elementos o que deveria estar escrito neste documento quais são as políticas de segurança estratégica e como esse documento será criado qual seria a ideia conceito e esse seria o processo nós temos que nos concentrar nisso para mim isso é um ponto muito importante ao falarmos de uma estratégia para segurança nacional o que deveria ser feito o que precisamos fazer em termos de estratégia para segurança nacional nós ouvimos alguns exemplos muitas vezes essas perguntas são diferenciadas e no entanto na hora de escrever um documento sobre política acabam entrando dentro do mesmo processo por isso que nós precisamos diferenciar políticas de segurança nacional e estratégia de segurança nacional no entanto o processo de desenvolvimento para uma estratégia de segurança nacional precisamos partir da premissa que sabemos o que terá que ser feito perdão a palestrante está falhando o áudio da palestrante está falhando peço perdão sem áudio a palestrante está congelando a imagem e o áudio da palestrante ouvimos o caso do Sudão do Sul e do Níger nós ouvimos o valor que esses países colocaram na oportunidade para criar uma visão holística para criar uma visão holística o que deveria ser além de assuntos militares integridade territorial a segurança da população para dar uma visão mais holística isso é parte deste documento peço perdão está congelando a imagem e o som da palestrante precisamos saber o que está dentro desse contexto dentro da análise desse contexto no caso do Níger para desenvolver uma visão de como a segurança nacional deveria ser feita essa seria a parte da política existente nesse processo e o que precisa resultar nessa estratégia para fazer uma definição das prioridades porque segurança é algo muito amplo e é um contexto muito frágil que pode abranger muitas coisas ao mesmo tempo e com poucos recursos existe um perigo nesse processo para nós criamos uma lista com o que precisa ser feito mas muitas vezes não é realista porque vai além dos recursos que temos em mãos e acaba sendo algo muito ambicioso dar prioridade para os objetivos isso é muito importante para fazer o documento com visão valores como uma ferramenta prática para implementação que irá passar para os setores de estratégia e mudar como setor de segurança e dar segurança então essas prioridades ao mais alto nível foi o mais importante que aconteceu a nível do Estado e é por isso que uma política de segurança nacional começa a estabelecer as bases para uma estratégia e depois chegamos à redação uma vez que sejam estabelecidas as prioridades para a segurança nacional tem que se determinar quem vai fazer o que em termos de papéis quais são os elementos em que o Estado vai ser responsável as prioridades colocadas em ação e também isso leva à questão sobre a coordenação e a cooperação a existência dos necessários mecanismos para se determinar o que tem que ser feito através dessa avaliação chegamos aos aspectos mais práticos do documento isto é considerar os recursos disponíveis para a estratégia e estabelecer diretrizes para a sua implementação em termos da redação isso é grosso modo o que deve acontecer e também há questões sobre se a execução deve ser imediata temos que ver quais são as prioridades se a situação vai permitir a realização desse processo e quais são os mecanismos que já existem para controle democrático para assegurar que haja uma gestão eficaz ao encaminhar-se o processo e é isso quanto à redação ou à versão zero ouvimos o que aconteceu no sul do Sudão e as consultas públicas e há várias maneiras de fazer essa abordagem Luca muito obrigado doutora Ferli então falamos sobre os desafios durante o processo nessas fases três e depois quatro mas não há só esses dois estudos de casa do Sudão e do sul do Nigéria terá também o toolkit o kit de ferramentas como assegurar a participação dos cidadãos nesse processo e como criar consenso dadas as situações existentes e como ultrapassar os desafios Obrigada é uma pergunta realmente muito importante eu diria que há dois desafios de grande importância em termos de consultas a primeira de natureza logística e pode ser também oneroso em termos de recursos e há a logística isso pode ser resolvido ouvimos o exemplo dos dois casos há maneiras de levar a cabo essas consultas de acordo com as constituições regionais pode haver comitês de segurança regional e administrações municipais que podem ser consultadas alguns processos exigem documentos escritos outros um diálogo nacional público que reúne todos em grupos de reflexão ou focus grupos etc essas consultas então têm que ser vistas de acordo com os recursos disponíveis o maior desafio é que muitas vezes as pessoas que estão em controle desse processo de segurança nacional não acreditam que as consultas sejam importantes eles não veem a sua utilidade nem aquilo que vai acrescentar em termos de legitimidade do processo e não veem dificuldade com o som como atingir um consenso amplo com a estratégia criada e também também não usarem não verem a utilidade de utilizar um processo de consulta para mudar instituições que são nocivas para a segurança nacional qualquer as instituições não reconhecem não se reconheçam a si próprias dentro de uma governação de segurança ou então acham que a população não entende a segurança e por isso há falta dessa inclusividade então falta isso nesses casos esse consenso esses são alguns esses são dois dos desafios enfrentados podem ser ultrapassados na maioria dos casos muito obrigada doutora doutora ferley agora para os participantes eu aconselho os novamente a consultar os materiais de referência onde vão encontrar muitas informações em nome do Africa Center agradeço aos panelistas pelo ótimo trabalho que fizeram e falando sobre as duas fases de redação e de consultas então doutor Peter muito obrigado Grunel Isa e doutora Ferley Fácil Jó e doutora Jó 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 Obrigado por assistir.